A questão aqui do grupo, que eu achei bem legal, é que a gente estava conversando, assim, nós não nos conectamos por acaso, né, nós todos estamos aqui com certeza por um motivo, e assim, é tão legal quando a gente percebe que cada um que está aqui também está contribuindo para essa expansão de consciência da Terra, né, nesse novo despertar da humanidade. E aí todas as técnicas ajudam muito a gente a entrar nesse processo também de confiar, de soltar, de mostrar que a gente confia nessa sabedoria maior, assim, do universo. E até a Nara estava comentando com a gente que ela deixou que as células, sabe, encontrassem o caminho que precisava ser curado, e ela sentiu algo como se elas estivessem indo em direção ao peito, assim, ela falou, ó, eu não tenho nada que eu saiba, né, no meu peito, mas eu deixei que elas guiassem e curassem o que fossem preciso, e todo mundo estava meio que nessa energia, assim, de deixar que as células encontrassem o que precisasse ser feito, então foi bem legal, assim, a gente estava conectado com isso, todos estavam procurando autoconhecimento, melhorar em todos os aspectos da vida, então foi um grupo bem show, assim, bem legal.